E a gente começa a edição de hoje mostrando que após a confusão que envolveu a polícia e o secretário de transportes de Valparaíso a nova administração agora quer entender o que aconteceu e abriu uma auditoria para investigar o caso A nova administração municipal de Valparaíso já avisou que vai abrir uma auditoria para investigar toda a confusão que aconteceu na prefeitura O vereador Kleber Lima do PMDB, filho do atual vice-prefeito Lúcio Santo de Lima, foi quem registrou o boletim de ocorrência Os dois estavam juntos e alegam ter visto o secretário de transportes, Diego Novaes, saindo do prédio do executivo com alguns documentos Eles estranharam a situação e decidiram chamar a polícia, já que desconfiam que houve a subtração de documentos de dentro da prefeitura Eu vi, não foi só eu que vi, mas teve mais pessoas que viram saindo de lá com a pilha de documentos Isso está no boletim de ocorrência e a gente vai dar sequência no processo Porque devido a esse processo de transição de governo, sai prefeito, entra prefeito, isso tem que tomar providência sim Vamos dar sequência Eles estavam assustados, eles achavam que estavam sendo vigiados ali E estavam sendo vigiados, a gente estava aguardando a saída de alguém ali e esperando a polícia também para que a gente entrasse com segurança dentro da prefeitura Eu acredito que eles estavam tentando esconder alguma coisa de grave que existe dentro da prefeitura Por outro lado, o secretário de transportes nega que tenha retirado documentos da prefeitura Ele disse que estava no prédio até mais tarde para prestar contas ao setor de contabilidade Não existe isso aí, documentos é tudo no sistema Eu estava portando um currículo que meu sogro pegou a gerência de uma firma e levando alguns currículos para ele E ele insinuou que eu estava sendo com uma pilha de documento Isso está tudo gravado nas imagens e eu vou estar entrando aqui e caminhando para a polícia O caso saiu da esfera política e veio parar na polícia Três boletins de ocorrência foram registrados Um inquérito foi aberto e vai ser encaminhado até a delegacia seccional de Arasatuba Que vai apurar o que realmente aconteceu Outra polêmica envolvendo o prefeito Rony Ferraresi Foi o fato dele ter negado três vezes a assinar a declaração de cassação No último dia 23, a Câmara de Vereadores de Valparaíso caçou o mandato dele por oito votos a três Após denúncias de crime de responsabilidade Constava que eu estava assinando uma notificação onde eu assumi um crime de responsabilidade E eu disse a eles que eles me julgaram pelo artigo quarto, acho que inciso sétimo e inciso décimo Então eu pedi para que eles redigissem de forma mais coerza que eu fui caçado pela Câmara Municipal Mas eu não admito o ato acontecido, tanto em laudo pericial, foi o resultado final da perícia Que eles fizessem uma nova redação do documento para assinar O presidente da Câmara de Vereadores, José Aparecido Pistori, do PSDB Acompanhou a entrega da notificação na casa do prefeito cassado Ele não aceitou assinar Aí pegamos o papel, levamos novamente na Câmara, mudamos o texto em cima, de acordo com a nossa advogada E voltamos lá novamente Como o outro vereador estava com o envelope na mão e entregou o envelope para ele Ele não aceitou Fomos até a delegacia, fizemos o boletim de ocorrência E vamos ver qual é a solução que o promotor vai nos orientar O presidente da Câmara de Vereadores de Valparaíso informou que caso Rony Ferraresi não assine a notificação de cassação O documento deve ser assinado por um representante da Câmara e a ordem de cassação fica mantida Nesse caso, quem assume o executivo oficialmente é o vice-prefeito